TV Campos na cobertura do vestibular 2013 da UFSM. A gente está aqui com a Nayeli, ela está prestando o vestibular para a medicina. A gente vai saber dela o que ela achou desse primeiro dia de provas. Bom, Nayeli, o que tu achou desse primeiro dia? Ah, eu achei bem tranquila a prova, assim, não achei muito difícil o nível, acho que é primeiro ano, né, primeiro dia. E eu gostei da prova, achei bem diferente do que ela em Porto Alegre, super diferente mesmo, achei bem legal. Tu já tinha vindo fazer prova aqui? Não, é a primeira vez. E por que tu optou aqui pela UFSM? Ah, eu acho que é pelo conceito da universidade, estrutura, né, e por ser federal também, é por isso. E onde que tu está ficando, assim, aqui? Tu veio, vai ficar em casa de amigos, hotel, onde que tu está te hospedando? Eu tenho parênteses aqui em Santa Maria, daí eu estou nos meus familiares. A Nargiana é outra vestibulanda que está tentando o curso de medicina. Nargiana, o que tu achou desse primeiro dia de provas? Eu achei uma prova bem acessível e para quem estuda, com certeza vai ter um bom resultado, porque eles valorizam o aluno que se dedica, né, que tem uma visão de mundo também, que sabe sobre problemas ambientais, por exemplo, e sabe intercalar disciplinas. Então, tu considera importante não só os conhecimentos adquiridos em sala de aula, mas também conhecimentos mais gerais? Aham, você tem que ter um conhecimento bem abrangente, assim, de todas as áreas, de todos os conteúdos, porque eles intercalam bastante. E quais são, assim, as tuas expectativas para os próximos dias? Espero que seja um pouquinho mais fácil. Para mim, o primeiro dia é um pouco mais pesado, e os outros dias, assim, eu tenho mais facilidade. Bom, eu estou aqui com a Mariana e com o Rodrigo, eles também vieram de outras cidades para prestar o vestibular. A Mariana veio de São Paulo e está tentando medicina. Bom, Mariana, o que tu achou desse primeiro dia de provas? Ah, eu achei tranquilo, por enquanto, e vamos ver os outros, né? E por que tu veio de tão longe para tentar o vestibular aqui na UFSM? Ah, eu vim porque a UFSM é uma das melhores faculdades do Brasil em medicina, né, e outros cursos também. Mas, principalmente, medicina, ela é muito boa. E onde tu está ficando? Tu tem parentes? Tu tem amigos aqui? Onde que tu está parando? Não, eu estou em um hotel com o meu irmão. Bom, Rodrigo, e tu veio de onde? Bem, eu vim de Santiago, é um pouco próximo daqui. E, para mim, está sendo uma experiência nova, eu nunca tinha vindo da Santa Maria, né? Eu estou gostando bastante da cidade, bastante do campus, é bem organizado, bem amplo. Bom, o Rodrigo também está tentando medicina. Rodrigo, a concorrência, ela interfere? No psicológico dos candidatos? Olha, é bem complicado, né? Interfere um pouco, aumenta o nervosismo, é uma vaga para várias pessoas, isso se deixa mais nervoso. Eu não sei se eu vou conseguir, espero conseguir esse ano, né? Mas vou tentando. E o que tu achou do primeiro dia de provas? Olha, eu achei a prova, assim, boa, assim, bem completa, um pouco difícil, assim, mas eu acho que eu consegui uma boa nota. Vamos ver, né? Muito obrigada. Mariana Fontana, para a TV Campus, na cobertura do Vestibular 2013 da UFSM. O que você, como você? O que é em liga do Vestibular 2013? Noel Nordsea, na cobertura do Vestibular 2013. E aí, vem o que eu tenho?